O que é o Caribe? O que é o Caribe? Que malandro! De lá pra cá De lá pra cá De cá pra lá De repente, de repente Desargo em outro lugar Deu um branco e aço na gente Meio céu e meio mar Uma légua de imigrantes Vento e vela pra queimar Oh, transformou o que era antes No que a gente vai contar Meio céu e meio mar Meio céu e meio mar Uma légua de imigrantes Vento e vela pra queimar Oh, transformou o que era antes No que a gente vai contar Pra Holanda, pro Caribe Para Nova Miss Pedrã Nunca mais chato e beríbe Meu amor até amanhã Uma vida por um fio De tanta espada pirata Um bom norte de navio Que nos vale o ouro e a prata Batizada pelo inglês Nova York enfim cresceu Sua fama então se fez E aí, eu morro Olha aí, olha aí Até que um belo sublimir Descabeu lá de Paris Garantindo o ir e fim Porque é livre do universo Monumento tão divino Que guardou tanto destino Pedro até o pé de terço Com sotaque no vestido Não há muros pra cantar Fraternidade A porta ela faz a sua parte 23 judeus atrás de felicidade Cada uma estrela Pra botar no estandar Não há muros pra cantar Fraternidade A porta ela faz a sua parte 23 judeus atrás de felicidade Cada uma estrela Pra botar no estandar De lá pra cá De cá pra lá De repente, de repente E vagou outro lugar Deu um branco e azul na gente Meio cérebro e meio maraço Uma légua de brancos e pente Que ela vai queimar Transformou o que era antes No que a gente vai contar Venceu meio mar Meio cérebro e meio mar Uma légua de imigrantes Vento e vela pra queimar Oh, 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 oh Transformou o que era antes No que a gente vai contar Venceu meio mar Que espalhou com três de novo Pra Holanda, pro Caribe Para Nova Amsterdã Nunca mais chápeberibe Meu amor, até amanhã Que swing Pra Holanda, pro Caribe Para Nova Amsterdã Nunca mais chápeberibe Meu amor, até amanhã Com a vida por um filho De tanta espada pirata O mal norte de navio Que nos vale a ouro e a prata Batizada pelo inglês Nova York sempre cresceu Sua fama então se fez E aí, eu morro que deu Até que um belo souvenir Alô, minha velha Agora, meu amor de Paris Sobre o meu respeito Garente do livre Do que é livre no universo Por um medo Por um medo tão divino Que guardou tanto o destino Pena o pé, um pé de verso Com sotaque nordestino Não há luz pra cantar Que chão, que chão A boca ela faz A sua parte Vinte e três judeus Atrás de felicidade Cada um uma estrela Pra botar um estandar Não há luz pra cantar Pra eternidade A boca ela faz A sua parte Vinte e três judeus Atrás de felicidade Cada um uma estrela Pra botar um estandar Não há luz pra cantar Pra eternidade A boca ela faz A sua parte Vinte e três judeus Atrás de felicidade Cada um uma estrela Pra botar um estandar Que chão, Portela!